O Youtube desse canal comenta muito mal. O vídeo pode apresentar linguagem grosseira e não deve ser assistida por ninguém. Xiu, o cara... Ou ele tá tendo ataque de epilepsia ou ele tá curtindo uma revisão muito louca. Caralho, velho. Loucão. Foi tudo que me salvou, não foi? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Caralho, a cara desse bicho... Muito feio, mano. Oh, me desculpa. Ah, não, não dá, ele abriu. Oh. Oh. Son of a bitch. Que merda é essa, eu vou tirar. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Vai tomar loucão vocês dois, velho. Veste. E livre, eles são os seus. Vai se foder. Vocês estão pelados, cara. Não, não. Eu não vi um fantasma, eu vi um monstro gigante filho da puta do caralho atrás de mim. E agora eu tenho dois pelados querendo me matar. Foi isso que eu vi. Tu foi aquele polêmico de mim, né? Eu vou te dizer que é ciência, mas não. Eles estavam esperando por nós. Em... 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 Porra, eu não estou jogando The Forest. Apesar de que eu vou trazer os vídeos do Piratation do Alpha. Vem até eu comprar, né? E aí, cara? Vai falar alguma coisa aí? Não. Então eles falaram assim. Eita porra, teus olhos... Teus olhos tão... Difíceis aí. Opa, esse aqui dá pra abrir. Vamo lá. Esconde! Então eu não quero me esconder. Eu quero sair dessa buceta de lugar. Uh! Aqui é o meu pai, eles queriam sair. Eu vou te ver. Eu vou te ver. No! Um, um... Um... Opa. Uh! Nekigar... Uh! Uh! Caralho Caralho Voltamos aqui, Outlast, Outlast, Outlast Ah meu Deus, é... Ah cara, a luz do celular para iluminar minha cara, muito interessante, sabe? Não, porra, cadê, cadê aquela... Cadê aquele canto que eu tenho que passar? Não... Para de travar, jogo... Ah, é do lado, do outro lado, do outro lado, tá aqui Não, não é aqui, aqui é o portal aperto, eu esqueci por onde eu fui Chat Role Chat Botão esquerdo, vamos esconder aqui Muito perigoso Tá não cara, tá não cara Vamos para o lado, vai Caralho 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 mano, cadê o canto da parede que é... Quebrado Achei 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 Achei? Não, não achei cara Essa porta só era aberta Achei Legal, esqueci o que que eu tinha feito nessa bolfura Achei O que que eu tinha feito nessa bolseta Achei Ui, caralho, filho, tá... Ok... Oh... Oh, abre aqui, filha da... Puta, o que é isso? O que é isso, cara? Foi isso que você fez. Não coloca essas coisas assim, cara. Você vai me assustar. É que é o mesmo canto, cara. Puta que pariu. E tá tudo trancado. O que eu vou fazer agora? Diga-me o que fazer, Steve. Vai pra direita. Eu fui, tá trancado também. Então vai reto. Não dá, cara. Tentei passar reto aqui. Ô, porra, eu tô carregando essa câmera rápido demais, velho. Ei, outra... Foi aqui? Ah... O cara tava falando. Eu precisava que... Era pra eu apertar o botão. Tá, vamos... Vamos pensar. Vamos pensar. O que é que eu tenho que fazer? Tô trancado. Tem que achar uma chave. Era pra eu poder mover o corpo desse policial, filho da puta. Tô só gastando bateria aqui, velho. Cara, se não tem nenhum canto pra ir, só tem aqui... Eu vou aqui e foda-se. É, aqui mesmo. Ah, vai pra puta que te pariu, jo. Que merda. Eu não jogo os grátis de novo, cara. Claro. Pois é, cara. Eu tava tendo um problema numa coisa bem simples. Eu vou tirar isso aqui. Caralho, filho da puta. Vai! Não, eu não vou esperar não. Tchau. Tchau. Ai, caralho. É, eu... Deus... Está por aí... Ele provém o caminho. Siga o sangue. Beleza. Eu vou seguir o sangue. Eu acho que sangue vai dar merda. Só... Só acho que o sangue vai dar merda. Sangue? É, ele manda eu seguir o sangue. Só acho que vai dar merda. Siga o sangue. Siga essa porra não, cara. Ah, do jeito, cara. Eu só tenho esse caminho. Vou seguir o quê? Ah, luz? Não tem luz? Por isso que eu tô com a câmera com visão... Visão no escuro, cara. Eu sou rico. Eu tenho uma câmera que dá pra me enxergar no escuro. Mentira. Eu não sou rico. Ahn... Pelo ralo, com sangue, ele disse. A única saída é por baixo, pelo ralo, pelo ralo. Então quer dizer que eu vou embora pelo ralo? Caralho. Não tem luz. Não dá pra me enxergar no escuro. O que é esse cara que está fazendo sentado aí? Ele tem o que fazer, não? Não cara, ele tava comendo rosquinhas, cara. Não. Não tem luz. Ok, o doutor Sizer me deu informação de contato a respeito ao cancelamento do programa. De arte, meu paciente, Martinho Archeidão, de fez enorme progresso em seu tratamento e vida de sua pintura. Ah, foda-se. Tá, eu sei, eu sei, eu sei. Eu vou ter que descer pelo ralo. Aí eu vou conseguir fazer as coisas. Tá, acho que eu tô indo por um caminho que eu não devia ir ainda. Não, não vou por aqui. Pega pra porra. Tem uns caras... Eu ouvi um barulho de um cara batendo. Se alguém tá fazendo um barulho de bater ali, sei lá, coisa boa não é. É, eu sei que você é perturbado, cara. Puta que pariu, eu vou ter que atrair eles, velho. E agora, o que que eu faço? Vou atrair eles, né, porque... Mas não é que eles podem ter que se foder. Oi? Oi? Oi, tudo bem? Não, não vou calar a boca, vai se foder. Oi, tudo bem? Você poderia deixar eu passar, por favor? Tem alguma coisa aí que eu precise? Tem não, né? Com licença. É, o cara foi muito gentil, ele não veio atrás de mim. Uma pessoa muito da hora, não tentou me matar. Eu vim aqui pegar só essa bateria. Foi. Matei a distância. Matei a distância sempre. Eu vou ficar calado se tu deixar eu ir. Se tu deixar eu ir, eu fico calado. Silêncio total. Oi, caralho. Oi, caralho. E aí, cara, beleza? Me ajuda aí. Vai, cara. Que que... Ai! Filho, tá... Então a bateria tá calada? Não, cara, a bateria ainda tá na metade. Mas tá vermelha essa porra. Até voltou. Eu recarreguei, cara. Isso aqui é bateria à pilha. Aquelas câmeras antigas, tá ligado? Tipo... Você pensa que a bateria acabou? Surprise, motherfucker. Eu tenho várias pilhas aí. Comprar as pilha pra ali, tá? Surprise, motherfucker. Sai botando assim. É alcalino? O quê? É alcalino. Não entendi, cara. Cadê, mano? Ah, ele tá indo embora. Aliás, ele vai ficar no meu caminho de novo. Eu sei. Você pensa que eu não conheço esse jogo. Mas eu conheço. Beleza, beleza, beleza. Ele passou reto. Ele não ficou no meu caminho, felizmente. Aí, uma coisa que eu disse que não foi verdade no jogo de terror ainda. Caralho. Isso sim é algo da hora. Pega o que você pegou o fim, né, mano? E eu quero... Opa! Ok, siga o sangue, certo? Eu vou seguir o sangue. Pera. O sangue puro ou o sangue nobre? Tá, essa piada foi... Ai! Caralho, diabos. Esse cara é retardado, mano. Qual dos... O que tá jogando? Não. Mas não sou eu, cara. O cara que tava me seguindo. Tava me procurando. Ele me viu. Ele me viu. E como é que continuou a andar, como se... Cadê ele? Cadê ele? O que que tá, cara? O que que tá, cara? Cadê ele? Tipo... Ele dá pra esconder. Eu nunca vou achar. Ele me viu, velho. Isso, cara. Vai pra... Vai pra... Vai pra... Pra outro canto. Me deixa aqui, cara. Caralho. Ele quebrou a porta. O que que é isso, cara? 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 Vou dar um piau nele. Aprendi com alguém... Aprendi com alguém que eu esqueci. Coisa de pirangueiro, cara. Coisa de... O que é o que? Só pode... Palavras de pirangueiro. O que foi o Fábio? Foi não, cara. A gente... Foi uma frase tão linda, tá? Que eu até chorei, cara. Na hora, ele falando... Ei, mano. Vou dar um piau nele, ó. Foi emocionante. Trancado, obviamente. E infelizmente, né? Ah, você só pode estar de zoeira comigo, mano. Esse cara é um stalker, velho. Fica embaixo da mesa. Fica aqui. Dá pra jogar o bebê aqui, hein, troca? Dá, mano. Já joguei com os caras. Cara, o nego tem que ser cauteloso aqui. Todo mundo vai sem cautela. Aí o negão, ó. O negão fode eles. Aí vai, caralho. Tá vendo? Tem que... Sem cautela. Não, mentira. Tem que ir com cautela, né? Sem cautela. Uou! Cara! Ah, trancada. Vamos filmar, né? Porque a gente é um vlog... Do terror. Ah, não. Você só pode estar de zoeira, mano. Os caras pelados que vão atrás de mim. Deixa eu ver. Trancada. Ainda bem. Ok. Ok, cara. Você tem um pênis pequeno, cara. Alô? Caralho, não posso enxergar nada. Não. Tá, os caras caíram fora. Isso é bom, eu acho. Engraçado que eles só caem fora quando eu vou na direção deles. Eu quero... Ah, não. Eu vou deixar eles me ferrar. Ah, não. Eu não quero te ferrar agora. Sai. Não, ainda não. Tenho que confirmar se tudo aqui tá fechado. Eu acho que tá, né? Provavelmente. Esse aqui eu preciso do cartão, então vou ter que pegar o cartão no canto onde os peladões estão. Beleza. Tem, cara, os peladões psicopatas que são pervertidos e querem me estupar, cara. Ah, isso aqui, né? E o outro gordão que fica me chamando de porco, eu acho isso um puta preconceito, só porque eu sou gordo. Ele é mais gordo que eu, nem por isso eu fico chamando ele de porco, baleia, rola de poço, gordo granudo, eu não chamo ele de nada disso. Não sei porque ele vê necessidade em ficar me chamando de porco, eu não sou um porco, eu não viro bacon, baleia. Novo objetivo, saia por algum canto, ah, meu Deus, não consegui ler o objetivo, vou voltar a fudir daqui. Caralho, peladão, mano. Ui, caralho, vai tomar no cu. Eu acho que você morreu. E estrupou. E estrupou. E vai acabar a bateria, e vai acabar a bateria. Vou só fugir. Se der tempo desse jogo, deixar eu vou fugir aí. Deixa eu fugir, Jogo, por isso? Câmera, acabe depois que eu fugir. Cadê? Vai, não trava. Sai pelos chuveiros, onde é que tá os chuveiros? Achei... Ah, psss. Fudeu, fudeu. Jogo, psss. Psss, psss. Ele acha que estamos fazendo isso. Psss, psss. Psss, psss, psss... A bateria da câmera tá acabando. É isso aí. Dá tchau, cara. Tchau. Tigo de novo. Tchau, filho da puta. E a câmera ficou escura agora. Valeu.